Enquanto ouviam o hino, um ar de preocupação no rosto dos jogadores. Era o dia D, o dia da decisão. E em decisão, surpreender o adversário pode ser a grande jogada. Foi o que fez Alexandre Galo. Na escalação, dois homens de área, Geilson e Rodrigo Dantas. Dois meias ofensivos, Dinda e Bala. Dado o Cavalcante não esperava por isso. Fiquei surpreso, fiquei surpreso com os dois homens de referência no ataque, com a entrada do Dinda. Nós vamos vencer, estamos dentro de casa, diante da nossa torcida, espero que a gente possa fazer um bom trabalho. E o trabalho começou como o treinador planejava. O Náutico com mais posse de bola e com as melhores chances de gol. Geilson foi quem mais apareceu. Derley também poderia marcar. Na primeira, acertou a rede pelo lado de fora. Na segunda, se atrapalhou todo com a bola. E quando Rodrigo Dantas serviu Carlinhos Bala, o chute para fora. O Bala Coulver, lá na arquibancada, lamentou. Tem chegado, mas tem finalizado mal novamente. Quem quase não chegou foi o Santa Cruz. Este chute de fora da área de Jackson foi o único lance de perigo no primeiro tempo. A gente está respeitando muito o Náutico, mas a gente sabe que no contra-ataque a gente pode fazer uma boa jogada e aí conseguir um gol aí, aí eles vão se desesperar e a torcida vai pegar no pé dele. E isso aí é que é o nosso objetivo. Esse era o plano. Faltou executar. No segundo tempo, o Santa continuou não aproveitando os contra-ataques. E o Náutico com uma chance atrás da outra. Faltava acertar. E quando tudo ia bem, tute aparecia. A cada lance perdido, desespero no campo e na arquibancada. E o clone do Bala roia as unhas. Ninguém queria o sofrimento dos pênaltis. Mas num grande momento de Zé Carlos correndo pela esquerda, saiu o cruzamento perfeito. Que encontrou Carlinhos Bala entre Alisson e Marcos Mendes. O baixinho cabeceou para o gol. 1x0. E enquanto ele festejava em campo, Matheus pulava. E como pulava? Ele e toda a torcida ao virrubra. O homem do gol foi substituído em seguida. Mas sabia que ainda tinha jogo pela frente. Gol que pode ter botado o Náutico na decisão. Vamos falar agora não. Vamos ter calma. Ele ainda iria falar muito. A angústia mudou de lado. A torcida tricolor sabia. Um golzinho e dava a santa na decisão. Mas Dedé perdeu a chance. Marcelinho mandou por cima. Brasão nem conseguiu chutar. No banco do santa, decepção. No do Náutico, aflição. Carlinhos Bala queria o fim do jogo. Tirou a camisa, girou, tomou bronca do árbitro reserva. Foi um sofrimento. Mas quando o juiz apitou o fim do jogo, Bala correu para o abraço. Os tricolores saíram sem ter muito o que dizer. Sem palavra, não tenho o que falar, só pedir desculpa para essa torcida aí. Que merecia isso daí. Mas para os alvirubros, estava só começando a festa. Bala reuniu o grupo e foi a forra. Com uma comemoração criada por Brasão. Ele estava entalado. Ele até cumprimentou o goleiro Tucci. O alvo do Bala era mesmo o outro. Esquecer de dizer para ele que o dono de Pernambuco é Carlinhos Bala, né Brasão? O dono dos corações alvirubros foi para a galera.